Aê, Ma! Oi, Ma! Vem pra cá, Ma! Vem pra cá! Agora, atenção, atenção, que o prêmio, o troféu vai para a oficina Master Day. Agora, com mais de 100 mil seguidores, é bolo, ué! Mas foca aqui, mas foca aqui. Mas como diria meu amigo Fernando Fuli, meu Deus do céu! Beijo pra quem é de beijo e abraço pra quem é de abraço. Se inscreva-se.